Música Nono governo identifica a infraestrutura balu em Arailaran, la li russa estudo viabilidade. Assunto no ato russa, ministro planeamento e investimento estratégico Gastão Souza, Rafaim realiza seminário o tema regras no planeamento no desenvolvimento, infraestrutura e Timor-Leste. Gastão durante o projeto de infraestrutura balu em Arailaran, cada ministro, la li russa estudo viabilidade. Também e o governo tem que gastar tan osan, la falha estudo viabilidade. Todo tem que começar o estudo viabilidade. Mas isso tem que ter, né? Rai, né? Diga, o ensa, tabelá-lo a estrada, é nega, lá, serralo, tecnologia, saída, tem coisa. Isto tudo viabilidade é importante. E depois, vai o planeamento, isto tudo viabilidade, tem o planeamento. O planeamento, né? Que dia, tem que correr na linha mistral, né? Que dia, depois tem o orçamento, orçamento, e agora lá. Tamba durante, né, e tareca, tá, o ministério, e dita, calou, conforme a minha cara, nem lá, tamo nem a minha unidade planejante integrada, para a lei li o vaso com três colores. Primeiro ministro, o Karela Xanana Guzmão, neve, participa a moça e a seminária, né? O sub-ministro, Sira, li o liu a autoridade local, Sira, ato participa, o DIAC, o Adiduro Desenvolvimento e a Timor-Leste. E há algo que também é importante que têm, a mim tem o início de atubar a loja. E também que a do lado é preparada a descentralização. Descentralização, lógico, que ele é administrativo, ele é, ele, 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 ele. Fuma, 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 tá, a batida. E a propada, quando as esquinas, e as finanças, e o planeamento, e a administração, a construção. Este é o juiz, mas, ali, verifica o projeto de silêncio. É um governo local importante para Deus, é o poder de Sérgio. É o que eu sou, que participou aqui, participou o Lume. E também há um grande grande. Também é a passagem, É a lição para cobrir-se. Cabe-lhe, portanto, a lição. Quatrocentos metros de estrada, normalmente, custa 5 milhões. Cinco quilómetros de estrada, normalmente, custa 21 milhões. Também, regras e procedimentos. Também, infraestrutura. A termina em inglês, não há. A termina em inglês, não há. A termina em inglês, só eu tenho lugar. O que você não está no Brasil? Será que tem infraestrutura? Não sei o que vai lá. E nem a termina. E o orçamento geral do estado tem a reunir o ronulo recinado. O governo foi prioridade de mais o investimento público na construção de infraestrutura física, ou de aloca o orçamento ou o valor do que o nato se atreve. Santina de Jesus, marido da costa, GMN.